Mas era só pra tocar nela, só pra tocar nela os meninos toca forró e o véio só toca nela Só pra tocar nela, só pra tocar nela os meninos no paredão e o véio só toca nela Epa, balança! Vá, vá, eita que pegada de forró meu filho E essa aqui é nossa! Silvio, cedem, o gato bebe leite, cachaceiro toma cona Mulher desmatelada, o véio leva pra cama O gato bebe leite, cachaceiro toma cona Mulher desmatelada, o véio leva pra cama É só pra tocar nela, só pra tocar nela os meninos toca forró e o véio só toca nela Só pra tocar nela, só pra tocar nela Os meninos no paredão, e o véi só toca nela E só pra tocar nela, só pra tocar nela Os meninos no paredão, e o véi só toca nela Toca vovô, toca vovô Os paredão tão misturando enquanto o manda na lou Toca vovô, toca vovô, os paredão tão misturando e a culpa é do senhor O gato bebe leite, cachaceiro toma cana Mulher de mantela, dá o véi e leva pra cama O gato bebe leite, cachaceiro toma cana Mulher de mantela, dá o véi e leva pra cama O gato bebe leite, cachaceiro toma cana Mulher de mantela, dá o véi e leva pra cama O gato bebe leite, cachaceiro toma cana Mulher de mantela, dá o véi e leva pra cama Mas só pra tocar nela, só pra tocar nela Os menino toca forró e o véi e só toca nela Só pra tocar nela, só pra tocar nela Os menino toca forró e o véi e só toca nela Só pra tocar nela, só pra tocar nela Os menino toca forró e o véi e só toca nela Só pra tocar nela, só pra tocar nela Os menino no paredão e o véi e só toca nela Toca vovô, toca vovô Os paredão tão misturando e o canto mandando a luz Agora toca vovô, toca vovô Os paredão tão misturando e a culpa é do senhor Vem comigo no forró, meu filho Vem mais um sucesso, rapaz Agora meu parceiro já dá motos Vai na pegada do swing Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é Deu positivo, agora tem que trazer o bumbum Para regular, relaxa, vou dar o jeito Deixa comigo, seu psiquiatra tá no bumbum E seu futebol tá endoidado, tá descendo todo E subliminado, 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 tá descendo todo Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é Deu positivo, agora tem que trazer o bumbum Para regular, relaxa, vou dar o jeito Deixa comigo, seu psiquiatra tá indo E seu bumbum tá endoidado, tá descendo todo E subliminado, tá descendo todo Subliminado, tá descendo todo E subliminado, tá descendo todo E subliminado Para meu parceiro Chico Serra e São Francisco E aí, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é Deu positivo, agora tem que trazer o bumbum Para regular, relaxa, vou dar o jeito Deixa comigo, seu psiquiatra tá indo E seu bumbum tá endoidado, tá descendo todo E subliminado, tá descendo todo E subliminado, tá descendo todo E subliminado, tá descendo todo Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é Deu positivo, agora tem que trazer o bumbum Para regular, relaxa, vou dar o jeito Deixa comigo, seu psiquiatra tá indo E seu bumbum e seu bumbum tá endoidado Tá descendo todo E subliminado, 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 tá descendo todo E subliminado Para meu parceiro cheirado, cê vê Vai, vou dar no viagem Olha, pega Para meu parceiro, não do viagem Vai, vai Vai Opa, cara de forró, menino E sebe da rocha no carro Eu fico no repertório, meu filho Isso aqui é o bicho, seu dodinho Vai Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Tô só virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Tô só virando o copo É tampa levantada Mulher dançando o viseiro E o bem é aqui No meio de mantelo É tampa levantada Mulher dançando o viseiro E o bem é aqui No meio de mantelo Picanha tá no ponto Cê vê já tá gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto Cê vê já vem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Tô só virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Tô só virando o copo Olha aqui Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Tô só virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Tô só virando o copo E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando copo É tampa derrota da mulher dançando o piseiro Eu venho aqui, no meio de matelo É tampa derrota da mulher dançando o piseiro Eu venho aqui, no meio de matelo Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto, cerveja tá gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Olha aqui, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando copo Olha aqui, hoje eu tô de bota, bota, bota e foca Tunei aí, tô só virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando copo Vai Meu parceiro motorista Viu, rã negra, rapaz Bora, brindão Esse é moral, eu sou doidinho Olha pra casa do swing Repertório novo, eu sou doidinho E aqui é o vinho, viu meu vinho Esse é moral, eu sou doidinho Para minha parceira de Deus, eu tô da facção, menino Para meu parceira, vem do clube da amizade, rapaz Para minha amiga, vem do churrascaria do coração e do juá É papipop, menino Entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Quando é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Me fala E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me falar que você tá achando por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo 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 Eu vou pegar na sua mão e não poder Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Eu vou responder só oi Eu vou responder só oi Isso é o que eu digo Isso é menino do arroz com repertório Grava aí se eu me disser oi Para meu parceiro jona divulgações Bruno Cravações Esses são moral rapaz Vai menino Opa cadete forró menino Em sapajona comendo a rocha no forró meu filho Bota pra descer rapaz Trava aí se eu me cê ver Para meu parceiro rio e ramei Para meu parceiro ronde na churrascaria só na sangue Gosto bozoni e tapiura Me desculpe vim aqui do silêncio Me fez o olho jeito de maloqueiro Me de camisa laca e o ponel pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas mais três dias que eu não curtei Mas sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala que a senhora é gava Mas hoje não vai aceitar levar ou não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é uma pintura no céu Que Deus pintou e jogou para o pincel Oh, paixão de maí Isso aqui tá rochando corró com novo repertório meu filho Rarro aí se o vice de Vem, para o meu parceiramento com tua amizade Me discute, vim aqui decidir Me perdoou de jeito de maluqueiro E de camisa vaga e o bonéu pra trás Vem na hora da sovela que a senhora gosta Vai pra ter dias que eu não morrerei Mas sua filha me deixou desse jeito Porque ela gostava que a senhora entrava Mas hoje não vai aceitar levar o mal pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é uma pintura no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus me doa e jogou para o pincel A série do moto de campeão na água Eu papo e pouco menino Para o meu parceiro roda divulgações Pro mundo gravações Parou passando a lixão do mercado 1 a 3 Equipe abre e fechava Equipe tá na bijá Que vem mais um rapaz Boteco do Bruno Boteco do Rune É papo e pouco menino Vai malandra Eita louca Tô brincando com o bumbum Vai malandra Eita louca Tô brincando com o bumbum Tô pedindo Vai preparando Saí com o menino Tô pedindo Tô pedindo Tô pedindo Vou te olhar Você que cara Até o chão Tô pedindo E dessa rebola gostoso Me empina Me molhando Te pego de jeito Se eu conversar Emblazando Contigo É tacataca E dessa rebola gostoso Me empina Me molhando Te pego de jeito Se eu conversar Emblazando Contigo É tacataca Eu não vou mais parar Você vai aguentar Eu não vou mais parar Você vai aguentar Vai malandra Eita louca Tô brincando com o bumbum Vai malandra Eita louca Tô brincando com o bumbum E vai malandra Eita louca Tô brincando com o bumbum Vai malandra Eita louca Tô brincando com o bumbum Um por um E vai malandra Eita louca Isso aqui é o Vipo Se eu tô de Grava aí se eu me ceder Suas músicas Tô brincando com o bumbum Eita louca Eita louca Eita louca Se eu conversar Se eu conversar Emblazando Com o tigre É tacataca Eu não vou mais parar Você vai aguentar Eu não vou mais parar E você vai aguentar Vai malandra Eita louca Tô brincando com o bumbum E vai malandra Eita louca Tô brincando com o bumbum E vai malandra Eita louca Tô brincando com o bumbum E vai malικό Eita louca Eita louca Tô brincando com o bumbum Eita louca Eita louca E você vai sentar com o seu mar, o Didi vai te pegar E tu pediu agora toda a noite, eu tanto volta a menina Agora você vai, e do tapinha na putanga com o bumbum é lá balançado Que chama Viva Londra e vai se apaixonar Do tapinha na putanga com o bumbum é lá balançado Que chama Viva Londra e vai se apaixonar E vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar E você vai sentar, vai sentar, vai sentar E você vai sentar, você vai Você vai sentar, e você vai sentar Vai sentar, vai sentar E você vai sentar por cima, o Didi vai te pegar E tu pediu agora, toma, tá de outra, tu volta, menina Agora você vai, e no tapinha da puta, com o bubom é da balança Não me chama de malandra, e vai se apaixonar No tapinha da puta, com o bubom é da balança Não me chama de malandra, e vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar E você vai sentar, vai sentar, vai sentar E você vai, você vai, você vai sentar E você vai sentar, vai sentar, vai sentar Ele te piava e fechava, ele tá na mídia Para meu parceiro Ronaldo, para meu parceiro Javi Para meu parceiro Fábio Castro, para meu parceiro Tiago Castro Eu nunca tinha visto algo tão interessante Entrar no explicando, pra fazer o bum bum merangue Essa dança é repetível e o movimento é vicião Repertório novo, rapaz Isso é menino, arrochando o forro, meu filho E hoje ela tá demais, perdeu a cabeça Olha o que ela faz, com sua rabeta Joga ela pra cima, joga ela pra baixo Joga ela pra cima, joga ela pra baixo Eu nunca tinha visto algo tão interessante E tá no explicando, pra fazer o bum bum merangue Essa dança é repetível e o movimento é vicião Bota pra descer, rapaz Isso é menino, arrochando o forro, meu filho E hoje ela tá demais, perdeu a cabeça Olha o que ela faz, com sua rabeta Joga ela pra cima, joga ela pra baixo Joga ela pra cima, joga ela pra baixo Eu nunca tinha visto algo tão interessante Entrar no explicando, pra fazer o bum bum merangue Essa dança é repetível e o movimento é vicião Essa dança é repetível e o movimento é vicião Isso é menino, arrochando o forro, meu filho Fora, Rubinho, Raquel Repop, bom, currata Recebe nisso, arrochando o repertório, meu menino Na ira, rindo, rei Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideia Das cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Nas cachaça aqui pra mesa Deposso de bebida E distribuidora E distribuidora É vídeo Boteco do ex-edmini E faz uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Curte uma moda Curte uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Curte uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas cachaça aqui pra mesa Que hoje eu vou me embriagar É papo em povo, rapaz Repertório novo Menino da Rocha no Corró E assim de travessia Quando a pegada E o suíte de amor Boteco do Juninho Bora, Bahia e Rio de Janeiro Bora, Bahia e Rio de Janeiro Ei, tá rapaz Me tive mais um menino De saque ao bíblio, sou todinho Trava isso e o vcv Para meu parceiro rudinho Vem comigo no cor, rapaz Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Já assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver De novo E a outra Só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém De novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E a distância cruel E a distância cruel E a distância cruel Ah, se o tempo passar Tento me dispensar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Metade do meu coração Só quer te ver De novo E a outra Só pensa em você Não tem nenhum espaço Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém De novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Para meu parceiro Rui da churrascaria Só nasce de rapaz E sai menino A rocha do forro no fim Busca nova Seu doidinho Trava aí Se o vizê mesmo Para meu parceiro Paga o cachorro Não vai não Ele não vai não Ele não vai não Sua música se for do bom Vai Chegou o fim de semana Eu tô doido pra curtir Convidei minha galera Pra gente sair Saí de casa cedo Sem ter hora pra voltar Vivi muita cachaça Até o dia clarinha Chegou o fim de semana Eu tô doido pra curtir Convidei minha galera Pra gente sair Saí de casa cedo Sem ter hora pra voltar Vivi muita cachaça Até o dia clarear Mas tem alguns amigos Que vai ser assim Eu vou perguntar Se ele vai sozinho Chegou o fim de semana Chegou o fim de semana Vai ter complicação Acho que a mulher dele O vai dizer Não vai não Ele não vai não Eu vou sim Chegou o fim de semana Eu tô doido pra curtir Eu vou sim Eu vou sim Eu vou sim Eu tô do desmantelinha Mulher não manda em mim Eu vou sim Eu vou sim Eu vou sim Chegou o fim de semana Eu tô doido pra curtir Eu vou sim Eu vou sim Eu tô do desmantelinha Mulher não manda em mim Isso é Rubinho Isso é Rubinho Seu doidinho Agora Rubinho Vaqueiro Meu parceiro Alixão Do Mercado 1 a 3 Chegou o fim de semana Eu tô doido pra curtir Convidei minha galera Pra gente sair Saí de casa cedo Sem ter hora pra voltar Vivi muita cachaça Até o dia clarear Mas tem alguns amigos Que vai ser assim Eu vou perguntar Se ele vai sozinho Chegou o fim de semana Vai ter complicação Mas que a mulher dele O vai dizer Não vai não Eu vou sim Eu não vai não Eu vou sim Chegou o fim de semana Eu tô doido pra curtir Eu vou sim Eu vou sim Eu tô do desmantelinha Mulher não manda em mim Eu vou sim Eu vou sim Chegou o fim de semana Eu tô doido pra curtir Eu vou sim Eu vou sim Eu tô do desmantelinha Mulher não manda em mim Para meu parceiro Rony Na churrascaria Só nascer de rapa Eu vou sim Eu vou sim Eu tô doido Eu vou sim Eu vou sim Eu vou sim Para a rola de voações, Bruno gravações E segue o índice doido E segue o índice do arrocha do farro do fim Repertório novo, meu ninho Vai! Se você tem, se você tem Novinha, você vai sair com ele Novinha, você vai sair com ele Ela me disse, sai pra lá, pede cana Só sai de vizem Novinha, você vai sair com ele 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 Mas ela diz, eu só saio daqui de Camarabaré Mas ela diz, eu só saio daqui de Camarabaré Puxa seu dedinho, é papo e boa pro menino Pra Raíssil me ceder Para Jornal de Cursões Bruno Gravações, esse é moral, rapaz Novinha, eu não tenho dor de roupa e nem dó de rã Novinha, eu não tenho dor de roupa e nem dó de rã Mas aí novinha, aí se eu te pego Novinha, aí se eu te pego Novinha, eu filho vou beber de forma de pecador Novinha, eu filho vou beber de forma de pecador Mas aí novinha, aí se eu te pego Novinha, aí se eu te pego Puxa, rapaz E se é menino, a rocha não forró, meu filho O repertório novinha Se eu te pego, se eu te pego E se é ao vivo, seu Dodi Bora, meu parceiro, Thiago Castro E se vai